Estamos aqui com alguns criadores de Curiome. Você vai ter o privilégio aqui de aprender algumas coisas relevantes aqui com esses criadores. Estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. Eu gostaria aqui de abordar junto com cada um deles outras coisas mais que ao longo dessa conversa que a gente vai ter aqui com nossos amigos, nós vamos estar aqui descobrindo com cada um deles. Muito bem, eu queria falar aqui com o Manuel. Manuel, muito obrigado em primeiro lugar por você ter seguido aqui a sua residência, a sua casa, para a gente poder fazer essa conversa ligada aqui com nossos colegas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, né? Eu, particularmente, comecei a criar um passarinho com a idade de 8 anos. E aí eu sempre fui amante dos passos e hoje, de acordo com as leis, eu gosto de ter um espaço no caso de Curiome, o que eu estou fazendo, tudo legalizado, de acordo com as leis. Eu me sinto bem, é um hobby. Eu queria perguntar também, para cada um deles aqui, qual foi a experiência com o seu primeiro pássaro? Não sei se você se lembra, o André Gonçalves. Você se lembra, André? Qual foi o primeiro pássaro que você teve? Qual foi o primeiro que você gostou, se apaixonou? Como foi que você começou aí, nessa brincadeira de criar pássaro? Quando eu era pequeno, eu já comecei com os meus pais, criava canadureiro, esse canadureiro. Então, já veio praticamente do sangue, né? Já passou de pai para filhos. E por tempo, eu fui criando, fui criando, até chegar no livro melhor, que é um passarinho que eu vou pedir contar uma coisa extraordinária. Ele mexe com a sua mente, ele mexe com você, ele ocupa o seu tempo. É uma coisa espetacular. Bom, quem cria curiós sabe, né? Que para você ter um curiós de qualidade, um curiós com canto bom, com canto clássico, que é o que mais a gente procura ter, exige muito do criador. Você tem que se dedicar ao máximo para você ter algo de qualidade. E é, tipo, é, nesse termo que eu falo, aquele tomo, seu tempo, e mexe com a sua mente. Por quê? O encargo de criação até é fácil, você quer. Mas encartar o curiós, por que é tão complicado o encartamento de curiós? O curiós, nada mais nada menos, porque ele é um imitador de passantes. Ele não é o canto natural da natureza. É um imitador. E isso, para você chegar a um ponto de nível de, esse curiós aí, na perfeição, onde mexe com a sua mente, onde mexe com o seu tempo, onde que você, é uma fisioterapia que você faz. Danone, você é o cara aí que todo mundo aí conhece, dos torneios, dos clubes, das federações aí. E agora, eu estou sabendo, você acabou de me contar, que você entrou na brincadeira de criar curiós, né? Você já criou bicudo, já criou outros pássaros. Conta um pouco da sua história aí, para a gente poder conhecer um pouco melhor sobre você. Olha, eu crio passarinho que eu me lembro, desde os 100 anos de idade. Isso veio desde a época dos meus avós. Meus pais não gostavam, mas meus avós gostavam, eu ficava atrás dos meus amigos. Meu avô. Eu, em 94, aqui na região de São Paulo, na Zona Leste, eu fui um dos primeiros a criar o trincafé, o bicharro, o filhote de cativeiro. A realidade, eu gosto de criar. Depois do bicharro, eu já criava nesse meio tempo, já criava curiós também, mas me dediquei mais ao bicharro, mas depois comecei com bicudo. Isso em 94? 94. 94 para 95. Eu frequentava torneio já desde moleque, depois eu me afastei na época, fiquei criando, gostava de cativeiro do mundo. Não é como era hoje. Hoje está bem mais aperfeiçoado, a tecnologia avançou muito na nossa, da nossa criação, porque antigamente que era um hobby, hoje se tornou muito grande. Hoje tem informações como hoje, que nós temos o canal, de vocês lá. Passa o eletrônico é o nosso canal aí. E tem várias ferramentas hoje, disponível para criadores. Aí eu voltei para o curió, porque eu guiava bicudo, com bicudo é onde eu aprendi muito sobre manejo e aprendizado de campo. é uma das aves mais difíceis que se tem para criar também, não é como o curió, e para encartamento. Eu aprendi muito comigo, agora eu crie o curió. O curió, primeira coisa, para quem vai querer criar um curió, adquirir, ele tem que primeiro ter conhecimento, em primeiro lugar. e outra, para qualquer pessoa, que se quer se adquirir uma ave, ela tem que olhar as legislações, porque hoje, não é como antigamente, que foi BDF, que se fornecia anel, que se tinha na relação, que era ave caçada, hoje não. É só criada em cativeiro. A pessoa que for adquirir essa ave, em primeiro lugar, ela tem que ver se ela tem condições, para se criar essa ave. Segundo, ela tem que estar cadastrada, nos órgãos competentes. Danone, e quando você fala em condições, às vezes o cara pensa, que é condições financeiras, e não é, né? Por que eu falo em condições? Por exemplo, eu moro num local, vamos supor que eu moro num local, que ele não tem, aliás, eu vou deixar ele naquele quarto, num lugar confinado, ele fica escuro durante o dia. Gente, a ave não fica em local escuro, durante o dia. Ela não vai comer, ela vai ganhar óbito, e outros fatores, tá? Porque o que acontece? Não é só as condições, porque, o que eu falo assim, ela vai ter tempo, porque não é só colocar comida. Uma ave, por exemplo, curió, igual você citou, nós somos criadores de curiós, uma vez por ano, eu pego amostras, na minha, no meu plantel, e faço o exame. Por que a ave, ela não, ah, não fica doente? não fica, existe doença, que é a coxidiose, micoplasmose, muitos não sabem, mas a ave, ela pode, se você não souber, ela pode transmitir doenças. Até para o ser humano, não é? Até para o ser humano, como outras espécies também. Então, é um manejo, você tem que ter um higiene, qual é a gaiola adequada para aquela ave, o que você vai ter que fazer com aquela ave? Porque, acontecendo, uma fiscalização, na residência de uma pessoa que cria, sem condições, ela pode perder o passo, e pagar até a multa, né? Sim, no caso do curió, ele está, como está na lista de extinção, a multa é de 5 mil reais, e vai ser enquadrada como maus-tratos. O que que acontece? Eu sou hoje, eu sou ex-presidente do CERCA, que é uma associação, e eu sou tesoureiro hoje da FEBRAPS, que é a Federação Brasileira de Criadores de Pássaros Silvestre, no estado de São Paulo. Explica para nós um pouquinho, já que você falou disso, explica para nós do que se trata cada uma dessas siglas, e o que que é esses clubes que você acabou de falar, para quem não é negro, para quem não conhece, ficar por dentro do que que se trata. Legenda Adriana Zanotto